Me chamo Marisa Rosa e o que eu trago para vocês hoje? Um berço de vinho, bem usado, com bastante uso mesmo. Vamos reaproveitá-lo, vamos transformar ele num berço lindo e maravilhoso. Ele é chamado também de Moisés. Venham comigo, vamos fazer essa lindeza. Bom, tá montado, né? Agora a gente vai desmontar e montar de novo para vocês verem, tá, gente? Aqui, leveceiro, o lençol de baixo, que vai por cima do bebê, um lençolzinho para proteger o colchãozinho, um colchãozinho para deixar mais alto, para recém-nascido, e o outro colchãozinho para deixar mais baixo, mais espaço, né? Quando ele tiver um pouquinho maior. Então, é isso, gente. Esse berço é um berço já usado de muitos anos. Pode ver, ó. Ele foi pintado já várias vezes. Ó. Então, o que que acontece? Por que que eu tô mostrando isso aqui para vocês? Que a gente pode aproveitar, viu, gente? Não precisa ir lá comprar um berço novo, não. Ó. Coloquei o feltro embaixo, fiz uma telacê por cima, vai ficar aqui. Coloquei velcro nessas duas partes, por causa dessa alça, porque essa alça nós vamos colocar o mosquiteiro por cima. Então, eu coloquei o velcro dos dois lados, para nós tirar para a hora que a gente quiser lavar. Porque a gente suja muito, né? Então, ele vai ficar aqui. E aqui embaixo foi assim, gente, ó. Olha aqui, ó. Tô mostrando para vocês que é um berço bem velho mesmo. Foi até adaptado já, mais uma rodinha nele, tudo. Aqui, ó, gente, eu coloquei elástico nas duas bordas, ó. E como a gente vai tirar para lavar, a gente vai... A gente coloca isso aqui para ele não ficar solto em cima. Então, é bem prático. Eu coloquei elástico, porque fica bem certinho, bem apertadinho. Então, é assim por baixo. Eu fiz os babadinhos dele. Fiz uma saia cigana dele, né? Com três camadas. Por quê? Porque eu quis tapar um pouco aqueles pés feio que estavam lá. Aí, fiz mais comprido. Mas, se quiser mais curto, pode fazer também. Aqui, eu fiz uma tela acesinha. Uma tela acentou da ele. Com o feltro. Botei as fitinhas. E aqui, uma barra branca. Para dar um tchanzinho. Então, aqui está. Vamos colocar esse colchãozinho embaixo. Vamos ajeitar. E este aqui em cima. Porque ela é recém-nascida. Está chegando do hospital. Então, tem que ficar mais altinha. A gente fez um lençolzinho também, para cobrir. A gente bota ele aqui assim. E o lençol. Esse lençolzinho vai por cima dela, quando ela chegar. Tá? Por baixo do cobertorzinho dela. Então, a gente larga ele embaixo, né? Gente, eu fiz tudo igual. Tá? Eu coloquei o mesmo tecido. Fiz as preguinhas. Bem simples. Coloquei essa fita em cima. Coloquei o broderi. E coloquei a fita por cima do broderi, ó. Tá? Então, bem fácil e bem prático de fazer. E mais o travesseirinho dela, né? Que eu tinha mostrado quando eu tirei ali. Também fiz todo o conjunto. Combinando com o berço, ó. Fiz o babado branco. Embaixo, eu fiz a capinha, né? Para ela ficar por dentro. Para não ter o perigo de sair. E bem simples. Bem fácil de fazer mesmo. E aqui tá o berço da boneca. Tá? A gente só falta colocar o mosquiteiro, né? O mosquiteiro. Esse mosquiteiro não é dela. Ó. Só colocar o mosquiteiro por cima. E ali está. Para a nossa bebê. Súper confortável. Gostaram, gente? É isso aí, meus amores. Fio Marisa Rosa e seus desafios. Então, esse é mais um desafio. Está aí, gente. Mostrando para vocês. Que de um carrinho velho usado, tá? A gente pode fazer uma lindeza dessa. Sem precisar gastar muitos. Minha gente. E fica ali, ó. Ó. Olha isso aqui. Tá, gente? Só falta a nossa bebê linda aqui dentro agora. Se vocês gostaram, compartilhe. Curte. Comentem. Tá, gente? Que é muito importante os comentários de vocês. Porque daí, ó. O YouTube vai saber que vocês gostaram. Posso trazer mais vídeos. Mais desafios assim. E vou trazer muitas coisas, viu, gente? Próximo agora é o Vira Chales. Feito à mão. Todo de costura. E bem fácil de fazer. Tá, gente? Um beijo. Um beijo. Se gostaram, comente. Curte. Compartilhe. E muito obrigada. Tchau. Tchau, gente. Amém.